A gente começa sempre às 4 horas, a gente termina às 5 e a gente faz todos os esportes. Vôlei, queimada, futsal, natação, basquete. A gente faz vários tipos de esportes. Eu comecei com 5 anos acompanhando o meu irmão Vinícius. Ele é muito legal, ensina várias coisas e também me ensinou a nadar, praticar esportes. O projeto O Esporte Alcance de Todos tem como foco principal promover atividade física para as crianças. O Sesc Balneário possui um complexo esportivo muito grande, muito amplo. E isso proporciona para o aluno grandes experiências e para nós como profissionais também a possibilidade de estar passando um pouquinho daquilo que a gente aprendeu no decorrer da vida profissional. Acho o projeto interessante porque incentiva, tira de dentro de casa, para sair do sedentarismo. Ganha na escola, o rendimento está bom, eles são muito ágios, tem facilidade de tudo, até mesmo de se expressar, acho que por ter contato com outras crianças.